Abre-se aqui o espaço para o Colégio de Santa Doroteia de Lisboa, no cesto das nossas escolhas, como escola de referência do desporto dos cestos. O basquete surge nesta escola há mais de 20 anos, ou seja, 21 anos. É um projeto apoiado pelos professores, é um projeto muito apoiado pela direção, está perfeitamente enraizado, estou apaixonado pelo basquetebol. E comecei com um grupo relativamente pequeno, os alunos foram centros e as mãos, e ininterruptamente, desde então, temos tido vários grupos de esportes claves. Várias vezes fomos campeões nacionais, tivemos jogos da FISEC. O que está na base do nosso projeto é realmente a componente educativa, a componente formativa. Aquilo que nós queremos é que eles cada vez mais se tornem melhores pessoas, saibam estar em grupo, saibam respeitar os outros, e até mesmo nas diferenças que têm uns dos outros. Portanto, no fundo, dar-lhes alguma base que se permita, depois de mais tarde, tornarem-se melhores adultos. O espírito aqui é amostável, já temos há imensos troféus, ganhamos imensas coisas. Não só nós, como os outros, fizemos um trabalho muito bom. Isto é o espírito de equipa que havia aqui no Barca Flow, tivemos que praticar esta modalidade. Eu acho que é mesmo saber jogar e trabalhar em equipa para conseguir vencer os jogos. É muito motivador, principalmente porque nós não sabemos como é que foi liso para cá, não sabemos qual é que foi levantado. E isso, como não sei se que eu falo, já estaremos assim, é ótimo. Cerca de 80 alunos integram estas equipas de basquetebol, que se espalham desde os infantis até aos juvenis. Mas há mais e merece registro. Os pais envolvem-se bastante. Normalmente, vêm aos jogos, são entusiastas, tornaram-se entusiastas e estão a dar um discurso do quão importante pode ser o suporte para eles. Trabalho de anos que junta um palmarés do luxo a um firme apoio de pais, entusiasmo de praticantes. Como se consegue ser equipa de destaque? Há uma receita? Trabalho, praticar, ter um bom desempenho nos treinos e no jogo, concentração, acima de tudo. Acho que um desempenho, virmos aos treinos e esperamos ao marco. É necessário ter condições físicas boas, muito trabalho, muita persistência, muita disciplina, muita força de vontade, muita exigência, treinar muito, 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 muito. Tchau, tchau, tchau.